Você acredita na lenda do chupa-cabra? Em 1990, vários lugares ficaram aterrorizados com o aparecimento de uma criatura e quando a noite chegava, o reinado de terror dessa criatura começava. Os primeiros indícios e relatos dessa criatura surgiam em Porto Rico, onde os ataques a fazendas começaram. Embora ele atacasse cachorros e outros animais, foi por conta de várias mutilações em cabras que surgiu seu nome. As descrições feitas por moradores relatavam um ser com meio metro de altura que andava em duas pernas. Outras descrições também relatavam uma criatura de olhos grandes e com espinhos nas costas. Ouços acontecimentos em Porto Rico, vários outros lugares do mundo relataram ataques semelhantes como Rússia, México e Estados Unidos. Inclusive aqui no Brasil, sempre com o mesmo padrão de ataques com animais mutilados e sem nenhuma gota de sangue no corpo. Depois de alguns anos de terror, os ataques a animais pararam misteriosamente. Até hoje, o chupa-cabra é um ser de intriga. Todos, inclusive ufologos, que acreditam que esse ser seria um extraterrestre que estaria vivendo em nosso planeta. E até hoje os casos continuam sendo um mistério. E você acredita no chupa-cabra? Ou acha que seria apenas um mito inventado pelos... Moradores! E você acredita no chupa-cabra? E você acredita no chupa-cabra? E você acredita no chupa-cabra? E você acredita no chupa-cabra?